Bota no Tônio e furou o pneu! Bom dia pessoal, estamos entrando aqui no nono dia É? É Então é, no nono dia de expedição Hoje a gente enrolou e era pra sair mais cedo Mas ontem o Vinícius saiu perdendo as coisas dele tudo na Estrada da Morte Aí nós conseguimos um rapaz que vai abrir a loja pra vender uma capa de show pra ele Uns negócinhos lá O Tony também vai ver se acha um parafuso lá que caiu do defletor dele Então a gente vai enrolar na saída aqui, estamos tomando café da manhã Hoje é sentido Argentina, nós vamos rodar até onde der E aí amanhã a gente já entra na Argentina Vai começar a ir pra casa, né? Vamos que vamos! Vamos nessa Isso aí pessoal Acabamos de abastecer a moto aqui A oito e sessenta e um bolivianos Deu uma burocraciazinha chata aqui, né? Mas abastecemos Deixa eu só amarrar o capacete aqui que eu deixei aberto E... E agora nós vamos lá na loja lá pros meninos arrumarem as coisas lá E pegar a estrada Entrando aí no nono dia Não deixe de seguir o canal, de deixar aquele like, compartilhar O que mais Tony? Comentar, né? Vamos nessa, o dia tá só começando Hoje o objetivo é chegar mais perto da Argentina Vamos que vamos Olha aí La Paz galera Uma grande cidade aí Comprada Defletor do Tony no lugar Agora é ó Quando estamos saindo tarde a gente provavelmente vai dormir lá no IUNI novamente Que agora a gente pega voltando pro IUNI Pra poder entrar em La Quiaca Argentina Vambora Volta do Tony, furou o pneu Buenos dias Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem Para o IUNI O pneu... O pneu furou Andamos cento e dez quilômetros de La Paz O pneu do Tony furou Não tô achando não Vamos arrancar ele aí e ver o que aconteceu Pneu Pneu devidamente trocado e no lugar Vinte e cinco minutos Tony? Peraí Bom demais Hora de continuar o trecho Pessoal agora nós estamos sem pressa porque nós estamos com o tempo só pra chegar no IUNI E vamos dormir lá decidimos que vamos dormir lá mesmo Que a gente já conhece o hotel, conhece a cidade, já fica mais fácil E chegamos em La Quiaca na segunda-feira com tudo funcionando, fronteira aduana funcionando perfeitamente Não é isso Tony? Então bora A gente tá indo de lá né, a gente voltou aqui que foi onde a gente parou onde a gente tomou café Que eu acho que foi onde eu esqueci que a minha mochila de hidratação caiu Então a gente vai tomar um café de novo lá E vai que a gente acha estranho né cara Seria muita sorte, mas Vai que Já pensou? Se eu acho estranho É, tá aqui não galera Se eu deixei, olha ali velho Ah não Olha a bolsa ali Ai senhor Mas essa é pra história bicho Olha a bolsa aqui Ai doutor Olha a bolsa A água tá geladinha A água deve tá geladinha aqui dentro Tá arrumado aí né É Meu Deus do céu Caraca Tá sofreado esse rio Tudo com pasto solta É voltar pela água né Isso aí, mochilinha de hidratação recuperada Cafézinho com lanchezinho aí Eu comemos uma bolachinha Chocolate E vambora Começar o retorno pra Pro Brasil Provavelmente nós iremos ficar uns dois dias em Laquiaca lá na Argentina Rodando por lá Hã? Tchucara né É Tchucara Daí Pegar o rumo para o Centro-Oeste Rapaz De novo o pneu não todo furou, só que não furou A câmara de ar tá podre Ela tá desmanchando a nova que a gente acabou de colocar Tá rasgando, ela tá toda podre Caraca, que doideira De novo trocando pneu Bora que bora Hoje é dia Pneu trocado pessoal Agora vambora Essa agora trocamos rápido Foi pit stop mesmo Vamos ver se a gente consegue abastecer aqui em Oruro Com facilidade Vai lá Tony, vai lá ver o que que é Esse aqui não abasteceu galera Vamos no próximo ali pra ver É isso, aqui é o que eu falei Você não fica sem abastecer, mas é um saco É uma merda, tipo assim Agora A O visual que a gente tá vendo quando a gente veio do Iune pra cá Era um e a volta Querendo ou não é de outro aspecto né Parar aqui mesmo no meio desses murros aqui tá bonito Parar aqui pro Tony mascar uma coquinha Aqui ó Bota aí Bota aí Vai tremar não? Aí você quer Tem que mascar a coquinha, não tem jeito não Não, mas ela melhora demais velho Eu tava com enjouzinho e passou na hora E essa aqui é saborizada de menta Boa Nós compramos um saco Lá no Iune Tá dando, mas vai chegar no Iune de novo Ali atrás eu tava Ali em Uri Como é que é? Nem parou ali pra abastecer Eu tava enjoado, sonolento Cansado Comecei a mascar e zerei Vamos passar No Bata Onde Clificiam Detizam observation A Asse. Caralho galera, está ventando tanto aqui que a poeira está sinistra Oi? Estou fazendo vídeo aqui Na verdade eu fiz vários Aqui diz que é a cidade do gado Produção de gado Rapaz galera, se eu fosse botar no ar tudo que esses meninos falam Mas o Tony, que o Tony fala nessa porra desse intercomunicador 80% do dia é besteira, só merda Só merda Ainda bem que eu não botei para ficar saindo aqui o áudio deles Senão, ó Ia ter Ia ser ruim É Pessoal, olha isso aqui, olha a poeira Está sinistro Está vindo um caminhão, hein? Está vindo um caminhão, está vindo um caminhão, não vem não Depois está vindo um carro também Um Dust, é um Duster Prata Um Duster Prata, olha Mas eu acho que é legal A gente vai ter um caminhão Um jogo aqui, olha a poeira Uma coisa que eu tenho que falar pra você, pessoal Sobre a internet aqui na Bolívia As operadoras aqui de telefonia móvel Você tá andando aqui, ó Sem cidade, sem nada 4G direto, pegando Sinal bom O tempo todo Internet aqui, muito melhor que no Brasil, viu? Muito melhor As pistas aqui, muito melhor do que no Brasil Muito melhor As rodovias aqui são muito boas Muito bem conservadas E é isso, tem as coisas boas também É ruim de infraestrutura, mas tem a infraestrutura boa também Chegamos no Iune Chegamos aqui na 10 para... Para as 6 da tarde Vamos lá pro hotel que a gente ficou aqui na... Quando a gente tava subindo pra La Paz, né? Vamos ver se tem vaga lá Hotelzinho que a gente já conhece, já sabe que é bom Tem um bom restaurante bem na frente E é isso, vamos direto pro posto agora também abastecer já as motos E aqui eu já vou esvaziar meu galão E já não mexo mais com galão Porque daqui 300 quilômetros a gente já tá na Argentina Então amanhã já não vai ter mais problema com o abastecimento Já vai dar tudo certo